Hey, gatinho e gatinha! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, Lisa e eu, eu e Lisa. Ignorem, tá, que ela está molhada aqui, porque essa garota se sujou de amora. Não sei como que ela fez isso, acho que ela pegou fruta que tava no chão, entendeu? E pintou o cabelo dela aqui, tava tudo sujo. E eu, como uma boa veterinária, pet chopeira, não sei, as pessoas que dão banho no cachorro, lavei ela, entendeu? Acabei de lavar. Olha aqui. Tá meio saboada ainda, mas tá tudo bem, né? Tá ótimo. Por quê, gente? Ela tem que estar limpa, porque hoje eu vou levar ela pra ver o papai... Buguei. Pra ver o papai noel, entendeu? Então ela tem que estar bonita pra sair na foto. Como que ela vai estar suja? Hello! Hoje comecei o vídeo sem você, só com a Lisa, só. Nossa! Como assim? É porque eu fui mostrar ela, porque ela tava com o cabelo todo moiado. Quem? A Lisa? A Lisa. Por quê? Porque eu lavei ela, entendeu? Eu lavei ela porque o cabelo... Nossa! Que visão linda, né? Que visão. Eu lavei ela. Eu tô aqui tentando fugir do sol. Entendi. Também? Nossa senhora. Enfim, porque ela tava suja de amora. E a gente vai levar ela pra ver o papai noel, né? Como que eu vou levar ela pra ver o papai noel, gente? Tudo sujo. Eu tô esperando você, tá bom? Pra gente ir. Enfim, gente. Mais uma vez deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo. A cara dela, de quem não tá feliz com isso. Mas pra você ficar bonita. Vai, então vamos secar. Ai, tô com medo de... Tem que deixar meio frio, né? Você não vai machucar ela. Tadinha. Eu não consigo... Tá tampando. Liza, tem que secar. Ninguém mandou você sujar. Ó, vou botar a cara no seu ouvido. Vamos, minha filha. Vai, tem que secar esses cabelos. Quem mandou você ficar futricando na amora? Deixa fraco que você não... Olha. Ai, que triste. Vai chorar? Tadinha. Cadê o laço? Que você tava toda linda. Nossa, é verdade. Ela tava linda ontem. Tadinha. Três dias depois... Vamos tentar pôr a coleira nela, né? Tadinha. O que foi? Ela acha que ela tá sendo excluída que ela não tá participando do vídeo. Tenta pôr uma coleira nela pra você ver. Né? Né, Kemi? Você quer ver o Papai Noel, Kemi? Na verdade, eu acho que ela quer ir lá fora, né? Hein, Kemi? Tá esperando abrir a porta? Ela tá ouvindo os passarinhos. Ela é louca atrás do passarinho, gente. Não deixa o passarinho pôr daquele. Enfim, vamos tentar pôr isso. Eu nem sei como pôr. Ai, que burro. Dá zero pra ele. De novo. É assim, né? Dei pra gente aqui embaixo, né? Lógico que não. Kemi, me ajuda. Onde que eu... Ah, isso que eu enfio na pata dela? Isso. Levanta. Ó, viu? Ensinadíssima. Da pata. Ó a cara dela já de ignorando. Eu não conheço a cara que ela faz. A cara que ela faz, ó. Ela faz cara de bolinho. Da outra pata. Ó, mas pelo menos ela não tá fugindo. Já começou a chorar. Tadinha. Por que você tá chorando? Não quer passear, Liza? De novo? Ela é muito befa, gente. Acho que a gente tá colocando ela na coleira só pra gravar. Não! Fica aí. Ai, que preguiça. Ó lá. Senta, Liza. Por que que ela é assim, gente? Vamos passear? Senta, isso. Você quer passear? É, a gente vai ver o Papai Noel. Não. Vem. Não desce. Ela tá fugindo do meu irmão. Não desce. Ó, Liza. Senta. Vem. Vou até levantar. Da pata. Vem, ó. Gente, cachorra é essa que não gosta de passear. Preguiçosa, né? Socorro. É minha filha. Socorro. Ela não vai deixar eu pôr, mãe. Quer que eu põe? Eu quero. Ela não deixa eu pôr. Acho que ela confia mais na minha mãe do que em mim. Vamos, senta, vamos. Ai, que meu irmão também, né? Briga, né? Não faz, não. Posso ver? Olha que linda que você tá. Parece tipo um riso debochado, essa cara que ela faz. Olha a cara dela de bolinha. Ela tá tão feliz. Vai ter que dar beijo ainda. Dá beijo. Dá beijo. De felicidade. Se eu pedir, ela não dá. Então eu não vou nem pedir, porque eu não quero me decepcionar com a resposta. É, que toda vez ela faz a mesma coisa. Gente, ela dá beijo até na Beatriz e não dá em mim. Juro. Vamos, filha, desce. Vem, ó. Ai, minha cabeça. Aí. Vamos. Ó, ela tá mostrando pra quem que ela vai passear. Ela tá numa felicidade, né, lisa? Vem, ó. Vamos passear. Eu tô achando que ela começa a passar mal no carro. Será? Mas é pertinho. Vem, ó. Quer ir a pé? Não. Senta aí. Aí eu pergunto pra vocês. Por que que a cachorra não gosta de andar? Dizem que puxam o dono. Acho que tá errado isso aí. Se eu pudesse, eu andava de carro pra tudo quanto é lugar. Não, mas eu perguntei se eu queria ir a pé. Viu? Liza já está aqui no shopping. Minha mãe deixou o carro super torto. Não aguento. Porque você viu, a hora que eu tava saindo, o carro tava, ó, eu entrando, o carro saindo, em vez de sair, o estresse, gente. Enfim, vem cá, Liza. Olha aqui. Tá preparada pra ir ver o Papai Noel? Mas, assim, eu acho que aqui dentro, tipo, ó, ela se solta melhor, entendeu? Ó, ela sai andando na hora da preguiça, entendeu? Mas depois ela esquece. Ela é igual a eu, gente. Já começou com a palhaçadinha? Tá latindo já aqui. Ela ia latir um monte. Tem que ver as depo. Ela começou a latir com o Papai Noel. Latir não. Vai sim. Liza já tá toda a parte no shopping. Olha o jeito que ela tá andando. Tá vendo? É só chegar que ela esquece da preguiça que ela tava há 5 minutos atrás. Ai, meu Deus. Ela fica latindo pras pessoas. Ela tá cumprimentando, entendeu? Tentando socializar. Só que as pessoas não respondem ela, tadinha. Olha, tá correndo até. Onde será que ela acha que vai ir? Sei lá. Nossa, devia ter trazido o óculos dela, né? Só que ela não usa o óculos. Ela quer ficar do lado da minha mãe ainda. Ai, gente, essa cachorra. Ela simplesmente ignora, entendeu? Ela finge que eu não existo. Ela só gosta da minha mãe, só. E do tio. E do tio também. Difícil, viu? Ela tem que aprender que se não fosse por mim, ela nem estaria nessa família. Eu que quis ela, entendeu? Esses são os filhos de hoje em dia. Entendi. Gente, a Liza já tá conhecendo aqui o espírito natalino, entendeu? Deixe Maria. Onde tá? É um parente do Stitch. É. Gente, olha a mãe. Essa cachorra, ela tá achando que ela tem que brigar com a pessoa. Lisa. Ei. Ei. Silêncio. Se comporte. Você tem que ser uma lady. É. Ela achou o quê? Espera aí. O cachorro ir pra lá, ela vai latir. É verdade. Você já viu? O quê? Vocês trazem os cachorros pra ver o Papai Noel? É. Nunca vi isso. Gente, ué? O cachorro é uma criança também, ó. Coitado do Papai Noel. Agora é obrigada a ficar... E se eles pegam o Papai Noel que não gosta de cachorro? Imagina se o Papai Noel tem alergia. Já pensou? Coitado. Ai, eu tô com vergonha de falar com o Papai Noel. Fala por mim. Eu não. Eu tô com vergonha, gente. Eu não gosto de falar muito em público das pessoas. Você é um nenencinho. Ela não quer ir mais. Você é um nenencinho. Vem, Lisa. Não, não comezinho. Ela some no chão. Vergonha. Eu achei que você ia latir um monte, Lisa. Eu achei que você ia latir um monte, Lisa. Você vai tirar foto? Então vai. Tchau, Lisa. Lida. Lida. Tchau, Lisa. A cara dela. Tchau. Tchau. Tá vendo? A Lisa conheceu o Papai Noel. Eu o quê? A Lisa conheceu o Papai Noel. E aí? Eu achei que a Leila latir um monte. Eu também, menina. Ainda bem que ela se comportou, né? Eu acho que foi a conversa que eu tive com ela. É, né? Ela levou pro coração. E eu ganhei bala. Não tem... PÁ! Falta a escutora criança chorar. E não é da sua conta. É, para se trometer na vida do coração. Eu ganhei bala. A Lisa não ganhou. Porque não existe bala pra cachorro. É verdade. Não pode. Eu acho que eles te viam, né? Deixar ali. Porque todo mundo leva esse cachorro. Enfim, gente. Desse lado aqui que é mais bonito, ó. Olha lá. O cachorro entrando foto. Você também vai tirar foto. Eu quero. Eu quero tirar uma foto só da Lisa. E a mulher tá correndo de nós por causa dali. Ah, o cachorro. Espera um pouco. Vamos tirar foto da Lisa, gente. Para passar a música, tá bom? Vou colocar ela sem a patinha. Não, não. Não, eu sou mesmo. Vem cá. Não. Senta, Lisa. Senta. Que linda. Tira a foto. Tô, tira. A cara dela. Não aguentou. Muito linda. Vamos. Tô. Vamos, Lisa. Ai, que linda. Olha essa vibe de Natal. Lisa tá fazendo sucesso, gente. Todo mundo que passa. Olha que linda. Ai, que linda. Ai, minha cachorra, né? Puxou pra mim. Ó. Opa. Ó. Mãe, vamos fazer um teste? Vamos deixar ela andando sozinha. Sem coleira, ó. Então vai. Pra ver se ela... Cara. Vem, fia. Já descobrimos que... Ó. E eu não ensinei ela a fazer isso. Tá vendo? É que ela é muito ensinada. Muito. Ela aprendeu sozinha que não pode andar sem eu. É nada daquele dia do parque lá. Ela fugiu, lembra? Ah, que ela... E a gente brigou com ela. Tá vendo? Aprendeu. Aprendeu. Aprendeu com seus erros. Chegamos em casa. Lisa está cansada. Viu o Papai Noel, pelo menos. Enfim, gente. Mais um vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu. Ok. Like. Ok. De um like. Se inscreve no canal, ative o sininho e as minhas notificações. Siga no meu Instagram e no meu TikTok que está aparecendo aqui embaixo. Super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.